. Que porra! É essa, Marcos. Ai, gente, Khabib, eu tô emocionada. Aí vim aqui pra pegar um lença pra seca a légrima, mas só achei que ia essa fronha mesmo. Tá passando meleca aí no meu travesseiro. Você também estaria motiva se você tivesse assistido a 100 capítulos das Dunas de Coração, tá? Eu não quero saber de novela. Eu não quero saber de Bebeto, ok? Calma, 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 Jéssica. Está brava. Está igual umas vespas de deserta. O que de Bebeto tem a ver com isso? O que Bebeto tem a ver com isso? Bebeto, ali Bebeto, da novela? É o daqui Bebeto. É o Bebeto daqui, entendeu? Ah, eu sabia! Eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar! Ah! Agora, parece que ele tem irmão gêmeo, né? Porque Bebeto, ali Bebeto, Paulinho e Gogó parecem tudo a mesma pessoa. Vocês são muito traíros, sabia? Sabe quem foi que arrumou o papel pra ele na novela? Seu pai. Ah, é. Sim, sim. Claro, claro, claro. Baba tem muita contata, né? Ah, tem muita contata? Então você falou pra ele já já passar meu contato pra ver se alguém me contata. Ah, mas Baba só pode passar contato pra contata. De gente que tem chance. Repete. Baba só pode passar contato pra ter contato ou de gente que tem chance. Repete. Baba só pode passar contato ou não é contato ou pra quem tem chance. Eu tinha falado pra ele, mas tudo bem. Olha aqui, você tá falando que eu não tenho chance. Bebeto tem chance. Sim, Bebeto tem chance, meu amor. Imagina eu, eu canto, eu danço, eu sou uma atriz completa. Ai, eu só pateio! Tá? Obrigada. E ainda por cima, sou gata. Desculpa, desculpa. Você tem toda razão. Você é outro patamar. Você é padrão internacional. Então, olha só. Fala com seu paizinho pra ele arrumar um papelzinho pro norinha dele. Ah, minha flor de lotas. Minha tâmara afrodisíaca. Meu pedaço de rarã. Vem cá, vem cá. Não, calma. Temos prioridade. Vai me ajudar ou não vai? Eu vou ajudar você com o babá. Com os contatos, vai passar tudo. Mas antes, a gente precisa casa. Não, eu não vou casar com você antes de você pedir pro seu pai. Não tem como casar agora. Então, como que baba vai ajudar a norinha dele? Se nesse momento a baba não tem norinha? Claro. Porque você não aceitou casar com a Oma. Não, eu não casei com você, mas eu já baba há muito tempo aqui atrás. A gente tá babando aqui. É, fizemos outras coisas. Pô, meu Camilo. Não fale isso alto. Baba não pode saber. Olha, numa boa. Cara, eu tô com ódio. Eu vou procurar um lugar pra eu meditar com o meu ódio em paz, tá? Dá licença.